Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença do outro lado. Neste momento, dica de português para vocês. Você sabe o que significa a palavra incipiente? Pegou aí? Incipiente, como se escreve? Se escreve com C ou com S? A palavra incipiente é uma palavra que tem dois sentidos, dois significados completamente opostos, certo? Completamente opostos. Esta é uma palavra homófona e homógrafa. Na verdade, existem duas maneiras de se escrever incipiente. Incipiente com C e incipiente com S. Certo? Embora as duas tenham o mesmo som, certo? Elas têm significado opostos e a grafia vai definir de que se trata esta incipiência, certo? Então, a grafia com C e a grafia com S. Ok? Então, a partir de agora, você vai ficar inteirado deste significado. Se você nunca encontrou esta palavra, talvez tenha encontrado. Se você lê muito, você encontrou. Talvez você não tenha anotado, sublinhado a palavra para procurar no dicionário, certo? Se você assiste também muitas palestras, você já deve ter ouvido, ter escutado esta palavra, certo? Então, é claro que vai depender do contexto, do contexto da palestra, do assunto da palestra. Aí você vai, então, ter uma definição do que se trata. Já no texto escrito, muito mais fácil, certo? Além do contexto, tem a forma escrita da palavra, certo? Então, incipiente com C, incipiente com C, temos aqui, é aquilo que está no começo, no início, como este vídeo. Um vídeo incipiente está no começo, certo? Ainda está no começo. Incipiente com C, aquilo que está no começo, certo? Incipiente com S é ignorante, certo? Trata-se de ignorância de determinado assunto, incipiência, certo? Minha incipiência ou ignorância em determinados assuntos, então com S. Então, são essas as diferenças destas duas palavras com grafias diferentes, mas sons iguais. Sonoridade igual, certo? Com a mesma fonia, certo? São palavras homófonas, certo? Mesmo som, mas homógrafas, grafia diferente, apenas essas duas letras aqui. Então, essa diferença nas palavras e também nos significados, porque incipiente com C vai sempre ser usado quando está se tratando de início, de começo, de encetar, de começar, certo? E incipiente com S, tratando-se então de desconhecimento, de ignorância em determinados temas, determinados assuntos, certo? Eu sou incipiente em assuntos astronômicos, ok? Sou incipiente em assuntos astronômicos, sou completamente ignorante, certo? Sou incipiente em assuntos no estudo da língua inglesa, certo? Estou estudando a língua inglesa, certo? Então, são essas as diferenças. E serão, obviamente, no caso de uma palestra, você vai definir pelo contexto do assunto que está sendo tratado, certo? Até mesmo em um livro, em uma literatura, o contexto também vai dizer, muito embora a grafia também já esteja dizendo. Agora, se alguém que escreveu trocou as letras, aí fica complicado. Você vai entender pelo contexto e você vai até compreender que a pessoa que escreveu trocou as letras, certo? Trocou o S pelo C ou o C pelo S, certo? Mas, geralmente, virão grafadas corretamente, valeu? Então, começar aquilo que está no começo, incipiente com o S, aquele que é ignorante, aquela que é ignorante, que desconhece determinados assuntos, determinados temas. Valeu, tchau, tchau, bye bye, Deus abençoe.